Você sofre com dores no joelho, na coluna, no quadril? Então pega aqui comigo essa estratégia. Quando a gente vai agachar, geralmente são os momentos que eu jogo mais sobrecarga para essas articulações. Então eu tenho que saber aonde que eu vou jogar essa carga, como que eu vou agachar de forma adequada. Então muita gente sempre fala, ah, eu só agacho assim. Isso é uma variável, pode ser que para essa pessoa às vezes seja melhor porque ela poupa aquela articulação agachando desse jeito ou para outras eu vou agachar jogando meu joelho lá para frente. A isso nós chamamos de estratégias, estratégias de agachamento. Eu tenho as estratégias de joelho e tenho as estratégias de quadril. A estratégia de joelho é aquela onde eu jogo meu joelho para frente e eu tenho uma maior sobrecarga sobre o joelho. Mas eu protejo mais o meu quadril e a minha coluna porque eles se mantêm mais alinhados. Então por exemplo, aquelas pessoas com muita dor no quadril, uma artrose mais severa, eu posso usar uma estratégia de joelho para fletir ele e uma estratégia mantendo também a minha coluna alinhada, mas jogando sobrecarga no joelho e tirando sobrecarga do quadril e da coluna. Então aqui nós chamamos de estratégia do joelho, sabendo que nessa estratégia eu tenho muita sobrecarga sobre o joelho. Por quê? Repara que o meu joelho, à medida que eu agacho, ele passa a ponta do meu pé. Isso causa um vetor de força compressivo de forma excessiva na minha patela femoral, ou seja, na patela em relação ao fêmur. Já nas estratégias de quadril, é onde eu jogo meu quadril, meu bumbum para trás. A ponta do meu joelho fica longe da ponta do meu pé. Aqui eu tenho uma proteção nessa estratégia de quadril do meu joelho, mas eu estou sobrecarregando mais o meu quadril e a minha lombar. Então, nas estratégias de quadril, eu protejo o meu joelho, mas sobrecarrego o quadril e a lombar. Nas estratégias de joelho, eu sobrecarrego o meu joelho, mas protejo o meu quadril e a minha lombar. E aí, qual utilizar no dia a dia? Tudo vai depender da sua sintomatologia. Se eu tenho uma artrose mais severa no meu joelho, eu vou usar estratégias de quadril. Se eu tenho uma artrose mais severa no meu quadril, eu posso utilizar estratégias de joelho. Por quê? Isso nós utilizamos no dia a dia, para sentar em uma cadeira, para levantar. Então, utilizando uma estratégia de quadril para sentar. Jogo o quadril para trás, sento. Aqui eu estou protegendo o meu joelho, ok? Estratégia de quadril. Estratégia de joelho. Aqui eu estou protegendo o meu quadril e a minha lombar. Então, isso nós utilizamos de forma que a gente fala, isso é extremamente funcional, porque eu preciso disso no meu dia a dia, para sentar e levantar de uma cadeira, para trabalhar, para comer, para sentar num vaso sanitário. Ou seja, o sentar e o levantar são tarefas que acontecem a todo tempo. Eu tenho que saber como driblar os meus sintomas e utilizar a estratégia correta. Gostou dessa dica? Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. E aqui no link de descrição, você terá acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos. E aqui no link de descrição, você terá acesso a todas as minhas redes sociais.